Escaloba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Esse novelo de lance e feliz novelo de lance parece em qual cor pra vocês? Pra mim ele parece vermelho, mas para algumas pessoas ele pode se parecer nesta cor. Qualquer pessoa com a visão de cores normal concorda que o sangue possui uma cor semelhante a cor dos morangos ou então a cor das maçãs, ou até mesmo a cor do planeta Marte. Ou seja, eles são todos vermelhos, mas será que o que você chama de vermelho é o azul de outra pessoa? Será que percebemos as cores de uma maneira universal ou cada um percebe de um jeito? Bom, segundo Jay Neitz, cientista de visão de cores da Universidade de Washington, Estados Unidos, essa é uma pergunta que todos nós fazemos desde a escola primária. No passado, a maioria dos cientistas teria respondido que as pessoas com uma visão normal provavelmente veem as mesmas cores. Se acreditava que nossos cérebros têm uma maneira padrão de processar a luz que atingem as células dos nossos olhos. E nossas percepções de cor e luz estão ligadas a respostas emocionais universais. Mais recentemente, essa resposta mudou. Neitz diz que experimentos recentes nos levam a um caminho para a ideia de que nem todos vemos as mesmas cores. Outro cientista de visão de cores, chamado Joseph Carroll, da Universidade de Medicina de Wisconsin, deu um passo adiante. Ele disse que acha que podemos dizer com certeza que as pessoas não veem as mesmas cores. Segundo alguns cientistas, o vermelho de uma pessoa pode ser o azul de outra pessoa e vice-versa. Você pode realmente ver o sangue como a cor que alguém chama de azul e o céu como o vermelho de outra pessoa. Estranho, né? Mas nossas percepções individuais não afetam a maneira como a cor do sangue ou a cor do céu nos faz sentir. Um experimento com macaco sugere que a percepção de cores surge em nossos cérebros em resposta a nossas experiências do mundo exterior. Mas que esse processo ocorre de acordo com nenhum padrão pré-determinado. Como as pessoas daltônicas e a maioria dos mamíferos, os macacos esquilo têm apenas dois tipos de células cônicas sensíveis aos olhos. Os cones sensíveis ao verde e os cones sensíveis ao azul. Na falta de informações adicionais que seriam captadas por um terceiro cone sensível ao vermelho, os macacos só podem perceber os comprimentos de onda de luz que chamamos de azul e amarelo. Para eles, os comprimentos de onda vermelho e verde parecem neutros. E os macacos não conseguem encontrar pontos vermelhos ou verdes em meio de um fundo cinza. Em um trabalho publicado na revista Nature em 2009, Nates e vários de seus colegas fanfarrões injetaram um vírus nos olhos dos macacos que infectaram aleatoriamente algumas de suas células cone sensíveis ao verde. Um vírus inseriu um gene no DNA dos cones verdes infectados que os converteram em cones vermelhos. Isso conferiu aos macacos os cones azuis, verdes e vermelhos. Embora seus cérebros não estivessem preparados para responder aos sinais de cones vermelhos, os macacos logo entenderam as novas informações e foram capazes de encontrar pontos verdes e vermelhos em uma imagem cinza, coisa que eles não conseguiam antes. Desde então, cientistas investigam se a mesma técnica de terapia genética pode ser usada para curar o daltonismo vermelho e verde em humanos, o que afeta 1% dos americanos. O trabalho também sugere que os seres humanos poderiam um dia receber um quarto tipo de célula cone, como o cone sensível aos raios UV encontrado em alguns tipos de aves, potencialmente nos permitindo ver mais cores. Já pensou ver mais cores? Tem a visão? Lindo alcance? Estou aqui flageando os Thundercats. Mas o experimento com macacos teve uma outra implicação profunda. Embora os neurônios no cérebro dos macacos estivessem conectados para receber sinais de cones verdes, os neurônios se adaptaram espontaneamente a receber sinais de cones vermelhos, permitindo que os macacos percebessem novas cores. Sobre isso, Neitz disse, a questão é, o que os macacos pensavam que eram as novas cores? O resultado mostra que não há percepções pré-determinadas atribuídas a cada comprimento de onda, disse Correll, que não estava envolvido nesse experimento. A capacidade de discriminar certos comprimentos de onda surgiu do nada, por assim dizer, com a simples introdução de um novo gene. Assim, os circuitos cerebrais simplesmente absorveram qualquer informação que possuam e conferem com algum tipo de percepção. Quando nascemos, nossos cérebros provavelmente fazem a mesma coisa. Nossos neurônios não estão configurados para responder a cores de uma maneira padrão. Em vez disso, cada um de nós desenvolve uma percepção única da cor. Segundo Correll, a cor é uma sensação particular. Outras pesquisas mostram que a diferença na maneira como cada um de nós percebe a cor não mudam as respostas emocionais universais que temos a elas. Independentemente do que você realmente vê quando olha para um céu claro, seus comprimentos de onda mais curtos, que chamamos de carinhosamente de azul, tendem a nos acalmar, enquanto os comprimentos de onda mais longos, que representam o amarelo, laranja e vermelho, nos deixam mais alertas. Se acredita que essas respostas presentes não apenas nos seres humanos, mas também em muitas outras criaturas que vão de peixes a organismos unicelulares, que preferem fotossintetizar quando a luz ambiente é amarela, evoluíram como uma maneira de estabelecer o ciclo diurno e noturno de algumas criaturas. Por exemplo, devido a forma como a atmosfera dispersa a luz do sol, ao longo do dia, a luz azul domina a noite em um período por volta do meio-dia, e é quando os seres vivos geralmente ficam escondidos e também mantêm ali uma baixa atividade, seja para evitar a escuridão ou evitar a luz UV severa. Enquanto isso, a luz amarela domina o nascer e o pôr do sol, quando a vida na Terra tende a ser mais ativa. Em um estudo detalhado na remista Animal Bevoar, Neitz e seus colegas descobriram que alterar a cor ou o comprimento de onda da luz ambiente tem um impacto muito maior no ciclo diurno dos peixes do que alterar a intensidade dessa luz. Isso sugere que o domínio da luz azul durante a noite é realmente o motivo pelo qual o ciclo diurno os seres vivos se sentem mais cansados naquele momento, e não o fato de estar escuro. E o domínio da luz amarela pela manhã é o motivo pelo qual acordamos e não o fato de estar mais claro. Mas essas respostas evoluídas à cor não têm nada a ver com as células cone ou com nossas percepções. Em 1998, os cientistas descobriram um conjunto totalmente separado de receptores sensíveis à cor no olho humano. Esses receptores, chamados de melanopsina, medem independentemente a quantidade de luz azul ou amarela recebida e direciona suas informações para as partes do cérebro envolvidas nas emoções e na regulação do ritmo circadiano. A melanopsina provavelmente evoluiu na vida na Terra há cerca de 1 bilhão de anos antes das células cônicas, e os antigos detectores de cores enviaram sinais ao longo de um caminho independente no cérebro. A razão pela qual nos sentimos felizes quando vemos luz vermelha, laranja e amarela é porque estamos estimulando esse antigo sistema visual azul-amarelo. Mas a nossa percepção consciente de azul e amarelo vem de um circuito completamente diferente, as células cônicas. Portanto, o fato de termos reações emocionais semelhantes a luzes diferentes não significa que nossas percepções sobre a cor da luz sejam as mesmas. Pessoas com danos nas partes do cérebro envolvidas na percepção das cores podem não ser capazes de perceber o azul, o vermelho ou o amarelo, mas ainda assim é esperado que elas tenham a mesma reação emocional à luz que todos os outros têm. Da mesma maneira, mesmo que você perceba o céu com uma cor que alguém chamaria de vermelho, seu céu azul ainda faz com que você se sinta calmo. Isso das cores eu acho muito interessante porque eu sempre pensei isso, que se o vermelho que eu vejo, ele se apresenta da mesma maneira para uma outra pessoa e isso tem muitos fatores que influenciam isso, incluindo aí fatores emocionais. Bom, é sempre interessante esse tema. Mas vamos agora às perguntas que vocês me mandaram no vídeo anterior que eu vou tentar responder aqui. Márcio Rodrigues perguntou. Schwarza, gostaria de saber se existem buracos negros sem disco de acreção? Se sim, como seriam identificados? Eles são possíveis sim, Márcio. Um disco de acreção só se forma em torno de um buraco negro quando ele está consumindo material ativamente. A razão disso é a conservação do momento angular. Qualquer material que cai em direção do buraco negro ganhará muita velocidade à medida que ele se aproxima. Normalmente, a menos que seja direcionado com muita precisão para o horizonte de eventos ou próximo a ele, ele irá girar em torno do buraco negro e ser lançado novamente em uma órbita diferente. Ele seria sim detectado, mas seria um pouco mais difícil porque o disco de acreção ele acaba emitindo uma radiação que a gente acaba detectando aqui da Terra. Mas ele seria percebido por conta das alterações gravitacionais nos objetos em torno dele. Foi até assim que a gente descobriu o Sagitário usar a estrela no centro da Via Láctea. E a próxima pergunta é da Dayane Gasper Félix. E ela quer saber. Boa noite. Gostei bastante desse vídeo, Schwarza. E gostaria de saber se as estrelas marrons poderiam abrigar planetas com vida. Boa pergunta, Dayane. Bom, uma estrela marrom, ou anã marrom, é um corpo celestial que tem a composição como a de uma estrela, mas tem massa entre de um planeta gigante e de uma estrela bem pequenininha. Este corpo é muito pequeno para iniciar uma reação nuclear pela qual as estrelas brilham e fazem sua energia. Então, ela brilha no infravermelho. São conhecidas também como estrelas falhadas. Se imagina que elas também sejam incrivelmente quentes. Assim como Júpiter, que possui luas que podem abrigar vida, esses objetos também poderiam ter satélites que poderiam abrigar vida. Mas aí teria que se levar vários fatores em consideração. Por exemplo, a distância desses objetos em relação à anã marrom, ou então a radiação do ambiente, etc, etc. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites. E se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. Enfim, espero que eu tenha conseguido responder as questões que vocês mandaram. E se vocês querem mandar mais perguntas para que eu tente responder aqui esse quadro, me sigam lá no Instagram, que eu consigo conversar bastante com as pessoas lá no Instagram ou no Twitter. ou mandem aqui embaixo nos comentários mesmo. As perguntas mais interessantes eu vou selecionar e responder no programa da semana que vem. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero ver vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até o próximo vídeo.